Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu vim aqui para só iniciar o vídeo que eu comecei a gravar do Matheus fazendo o almoço, né? E o Chicó já levantou, só porque viu, olha, e a roupa toda despatifada. Aí, pessoal, eu parei de gravar, porque o Fernando estava mexendo na gente no quintal, aí eu peguei e parei de gravar, porque era muito barulho, aí minha mãe veio trazer com meu irmão, né? Veio com meu irmão, com meu padrasto, com o marido dela, né? Eu tenho maneira de chamar ele de padrasto, às vezes, mas não... Sei lá, não posso falar que eu não considere, nem que eu considere, eu acho que até é o único, né? Porque ela teve já dois anos desse, ela foi casada com um que eu não chamava, eu chamava ele pelo nome, e teve um também que ela ficou nem um ano, e eu também chamava ele pelo nome. Só esse que, às vezes, eu falo padrasto, às vezes, não, a maioria das vezes, né? Eu falo padrasto. Ah, eu dei uma penteadinha aqui, gente, porque estava um alto boragodó, e estava deitada. A cama estava zoa, mas é porque eu estava aqui. O Fernando não dormiu aqui essa noite, gente, ele dormiu lá na sala, deitou ele e a Maitê assistindo televisão e dormiu. E a Maitê bateu com a porta, ele não acordou, eu simplesmente vim, deixei aqui a porta também, deitei e dormi. Nem o Chico dormiu comigo, dormiu com ele lá na sala. Mas é isso aí, fica aí com o vídeo do Matheus Fazendo Macarronada, aqui não deu nem cheiro, gente. Isso porque ele fez um saquinho e meio de macarrão. Agora a gente começa a fumar? É, o cozinheiro da semana. Já fiz a farofa? Já estou fazendo o macarrão? Já fez a farofa? Está cheiro de farinha. Farofa, né? Isso é para o tomate, né? É o molho, né? E tomate? Hã? É o molho, é a base do molho, já, o tomate. Você não vai dar molho? Vou, mas o tomate ele vai soltar a abunha dele, Aí eu põe um tomate, o outro tomate. Ó, o cozinheiro falando. É. Tem que aprender com a vida. Olha lá. Ele... Vai fazer o espaguete ou o parafuso? Acho que o espaguete é demais, não é? Não, acho que a gente está vendo ali. Agora o tomate vai chorar. O que é o tomate? O que é o que é? Dá, não. Estava. Eu na hora que eu entrei, eu já olhei. E a velha parou do meu lado, olhando para mim. Olhei para a cara dela. Ela está esperando eu sair, eu não vou sair não, filha. Estou escolhendo o tomate, meu tomate. Se eu escolher um tomate podro, não fica bom? Mas por que ela estava? Porque ela queria pegar o tomate. Acho que ela falou, ele vai pegar o tomate bom, vai deixar esse aí. Nossa, eu peguei só dois, eu nunca os bons que tinha. Eu entendo que um cara que estava com umas quatro, cinco. Eu também é tudo passado, machucado. É, provavelmente vai usar tudo. O açougue ali, ele tem que virar açougue só, não tem que ter altifruti também, não. Não dêem conta no peso da comida, quanto mais. Pronto. É isso. Escória, chicória. Ah, esse aqui é bom para fazer sopa. É. Você viu gravatinha? Tem um gravatinha aí. Tem uma gravatinha. Compensa não, gravatinha ele é bom para pouca pessoa. Tem um staguete aqui, tem um coberto. É, tem um alicinho. Não, mas um só acho que dá, Matheus, será? Eu, Benzer, não estou comendo. Estou pele e osso. Só o pó da rabiola. Eu usei o pequeno. Eu usei. Vai formando na cara que ele não comprou? Não. Isso aí foi venha na cesta. E esse daqui de trás? Eu ganhei da creusa. Bolonhesa, né? Eu vou abrir um, se não der, eu não vou abrir o outro. Não, mas é muito. Eu usei um só, esse dia, na macarronada. Eu não fico... É que eu gosto de macarrão com bastante molho, mas... Acabou com o lourado aqui, tem que ver se tem lá. Eu acho que não vai ter. Apesar que tem... Ele não fechou, ele fica batendo. Não, é ele que está batendo. Tem um desses temperinhos. Água com vermelha! Porque aqui... Ai, aquele ali tem pimenta, viu? O quê? Eu coloquei um tempero junto com sal, que... Aquele tempero pronto, tem pimenta. Vamos morrer um pouquinho mais rápido. É. Sazão. Pelo amor, ela compra esse pifix também, com o Sazão. Ah, não, não gosto. Tem muita ginomoto, o Sazão. Compram o outro, o outro é bem mais saboroso. E faz a mesma coisa que o Sazão faz. Sazão, ele tem muita ginomoto. O Sazão mesmo, enfim. Esses daí, já não tem tanto. Comer um pouco com arroz? Antes de eu pôr o molho? Não sei. Não, é porque põe no macarrão... Não, eu tô falando pura. Carne moída, um tanto com arroz que você tá comendo. Mas aí tem que fritar mais, né? Não tem nem... Ah, tem. Tem carne moída com tomate. Tem um pouquinho. Será que é pouca água, viu? Hã? Pouca água, porque aí... Tem que tampar. Para quê? Porque aí vai cozinhar e vai soltar. Soltar o quê? O preso. Escolar! Tá aqui, hein. Ah. Não tem panela que tampa? Hã? Tampa, não tem panela. Hein? Deve ter aqui. Oxi. Mas quem tá com o quê? O que que tá acontecendo aqui com o negócio? Tem alguma coisa pegando aqui, hein? Tem que tampar a fluida? É, né, Matheus? Tá aqui, já tá murcho, já. Não é o caso de tá murcho. E o que era, hein? É pra soltar essa aquinha? Entendeu? Entendi, sim. Tá, então depois volta só depois de feito. Pegou o macarrão que ela tava fazendo com o arroz. Né, pra render. Oxi, é comida árabe. E eu não sabia, fazia pra multiplicar o arroz. E... Descobro que é comida árabe. O macarrão tá menos da metade. Eu abri nele. Mas esse daqui é o melhor de todos, eu acho. Porque ele é mais fininho. É o que eu gosto. Eu não gosto de... Dar aquele macarrão grosso. Quer dizer que também é fininho, Matheus. Mas mais do que esse daqui, não. A diferença. Aí. É igual. Até o macarrão não vai medir. Ah, filho. Que tanto de caricão é isso? Chá. Chá de guaco que você fez. E o outro chá que eu fiz. Que é de cidreira. E aí eu peguei a hortelã. Ali tem também a hortelã. Aqui, ó. Aí eu peguei o pezinho da hortelã. Ah, pra plantar. Dá uma... Mais ressuscitada e coloca num... Um boazinho e deixar aqui na sombra. Ressuscitada. Porque o bicho tava murcho. Deixa aqui... É... Aquele choque assim. Pra voltar. Não. Aí tinha lá no quarto que eu quero. Eu tô querendo procurar a chave. Todas as mãos. Onde será que coloquei a chave dessa Benedita? Ai, meu Deus. Aí. Ó. Quem comprou? Nós. Mas quem que era o dinheiro? Nós. Eu só trabalhei. Ai, gente. Graças a Deus, ó. Não tem como reclamar agora. Agora falta o Fernando. E lá vem o negócio dele de serviço. Sai o peito de franco. Falei que ia descongelar. Apesar que minha mãe... Nem ficou muito tempo. Porque o nenenzinho tava com fome. E o bebê não tem... É, o nenenzinho tava chorando. E a mãe não veio junto. Porque tem fogo na periquita por causa de mim. Não gosto de escutar a verdade. Ai, vem outro também aqui que não vale o cotovelo dela. Não vale o cotovelo dela que caga. O que tá rolando no vídeo agora que eu não tô sabendo? O que tá rolando no vídeo agora que eu não tô sabendo? Ai, tá achando de sominha vermelha, né? Não, é sério. O que tá rolando no vídeo agora que eu não tô entendendo? Que tá falando do neném. Ah, a mãe é a coisa mais fofa. Não, tá falando da mãe dele. E esse charoto na boca? Tá aí fedido, caramba. Aff. Fala, Fernanda. O que você tá arrumando? A porta. É que ele começou a falar e ele olhou pra mim. Será que eu tava com o celular abaixado? Olha a cor da roupa de si. Trabalhador. Ah, é trabalhador? Uai. Eu não vi lá o fundo totalmente limpo. Não. Tô vendo aqui. Eu tô vendo aqui que ainda... Quem sabe. Tá caindo já a sua folha. O quê? Ele limpando. Aí começou com o leão. Aí muita conversa com o leão. Acho que ia ter que fazer mais arroz. Nossa, não filmei essa? Filmou. Não, só aqui pra baixo. Meu Deus, eu perdi o tapão. Não vale a pena ver de novo. Tapão na testa. Ai, Senhor. Se tinha uma coisa mexendo na minha testa, foi matar. É seu cabelo. Isso, joga. Os olhos. Bora temperar. Bora tomar uma. Molhinho de tomate. Eu gosto. Agora mexer é triste. Fica pra aqueles garfão grande. Tem, mas é de plástico. Eu quero garfo de alumínio. Tem média e dois assim, média e rásco. Pra engrossar o moio, mas não engrossou. Nossa, que molho a firma no macarrão. Pior que tá, não fica. Bote no xiririca. Aqui, vou pôr no arroz. Eu vou esperar que ela fique. Vou pôr nesse arroz aí, que não. Se quiser ir mais arroz, tá? Pra fazer uma ali, ia acabar. Oxe, mas já tá, é só trocar o coiso. Ah, agora ficou bom, hein? Rui não tá. É, nem experimentando se você tá, posso saber também. Oxe, mas a forma que eu tô, eu como, pode cozinhar pedra com manteiga que eu como. Ai, aí depois eu falo com sua mão, né? Ai, minha filha. Ai, deixa eu fazer meu café. O Fernando deixou a porta aberta. Bom, pessoal, agora eu vim finalizar. Mas, às vezes, eu vou mostrar. Gente, eu acredito que eu fiz. Meu Deus! Eu fiz esse bolo aqui de madrugada. Essa madrugada. Já foi. É de gelatina de pêssego. Com... Eu cheguei uma calda de morango, né? É, aquele Nesquik. De morango em cima. E ele é de pêssego. Uma tessola que não ficou muito gosto, não. E a gelatina é de pêssego. Já era. E o Fernando já tava perguntando se ia fazer de novo o bolo. Eu falei, você é doido? Tem dinheiro pra comprar mais o gás, não. Gente do céu! Agora, o feijão tá aqui que eu vou esquentar. Né? Porque amanhã o Matheus trabalha tudo. Então... Ó, já amanhã eu tenho que pôr o feijão de molho. E o Fernando tá comendo esse daqui. Nem percebeu que tem bacon. Porque ele não come bacon. Tem bacon calabresa. Eu tenho que pegar uma panelinha pra colocar. Se eu preciso achar. Mas é isso aí, pessoal. Eu tenho que guardar aqueles chás ali que eu tirei ontem. Pro senhor Matheus esquentar e tomar. Ele não tomou. Ó, nem sei se sobrou farol. Não. Ah, sobrou sim. Aí eu fiz, gente. Já tinha feito esse arroz no almoço. Aí eu fiz mais agora. Mas por quê? O Fernando come bem. Ele come bem. E o Matheus leva... É pra trabalhar, né? Ele leva no serviço também comida, né? Daí... Ali... Acho que é frango. E tem um lugar aí que ele colocou bisteca. Porque o Fernando não come carne de porco. Aí eu falei, deixa o frango então pro Fernando. Falei pra ele deixar o frango pro Fernando. Porque ele não come, gente, carne de porco. Não sei onde ele colocou. Mas é isso aí. Eu nem sei a quantidade de vídeo que tem. Uma tesoura toda a louça. Só deixei isso daqui que dá uma dama aqui, gente. Ai. Minha blusa também. Ó. É... Aqui ninguém é obrigado. É que nem eu falei. Eu sou mãe e não sou empregada doméstica. Sou mãe e sou trono de casa. Mas não empregada doméstica. Se a pessoa trabalha, gente. Faz alguma coisa na vida. Ainda vai. Mas ela não. Ela fica em casa. Dormindo. Ou então ela tá na rua. Ela vai me cair. Mas é isso aí, gente. Vou esquentar logo o feijão. Porque eu mesma já quero jantar pelo menos um pouco. Eu não tô comendo ainda direito. Jantar. Ai, acho que ela tá destruindo o tapete daqui da sala. Da cozinha. Eu coloquei aqui na cozinha. Que é da Maitê. É... Nós, gente, não liga não. Tô meio etal. Faz tempo. Já perceberam ainda. É isso aí, pessoal. Deixa eu... Então... Fazer o que tem que fazer. O bolo, pelo jeito, ficou mais que bom. Minha mãe se alimentou. Né? Que nem eu falei. Ela veio trazer... Ela e meu irmão veio trazer o neném. Pra... Eu conheço a gente tão pequenininha e nasceu menor que a Maitê. 41 centímetro. 2 quilos e 400 e pouco. Mas muito pequeno Chico. O rostinho dele... É que eu lembro da Maitê. Só que a Maitê nasceu... Margou 51, mas ela nasceu com... 46 e meio. E faltando pouquinho pra 3 quilos. 2 quilos... 999, tipo assim. Não sei direito. Aqui lá vem. É de 18 anos já, né, gente? Já tô sendo o Lelé. Então, já se passar 18 anos, não lembro mais direito. Do Matheus eu lembro da Stephanie também. 3 quilos 400, Matheus. Não. Stephanie, 3 quilos 400. Do Matheus, 3 quilos 180. Matheus 51 centímetros. Stephanie 49. Porque a família do pai dele, né? Que é o mesmo, né? Do Matheus e da Stephanie. São Grandão. São Forte e Grande. Parece a família do Maguila. Vocês veem pela cara do Matheus. Então é isso aí, pessoal. Beijo, beijo, tchau, tchau. Deixa eu fazer logo o feijão aqui. Pô, não vou fazer o feijão logo. É só pôr o sal agora. Porque ele já cozinha temperado. Tchau, tchau. Tchau. Obrigado.